Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Hades e estamos com essa maravilha Demon's Souls Remake. Finalmente chegou o PS5, finalmente vamos poder jogar esta belezura e vamos ver como é que tá. Isso aqui eu tô muito ansioso pra jogar. E antes da gente começar, né, aqui eu posso escolher o corpo masculino e feminino, eu vou criar uma waifu, tá? Antes da gente começar, eu quero agradecer muito a vocês, cara. Eu nunca tive a oportunidade de ter um console no lançamento e graças ao canal eu consegui fazer isso hoje em dia. Agradeço muito, agradeço também de imensidão a franquia Souls, né, que foi que fez o canal crescer. Basicamente, talvez eu não estaria aqui hoje se não fosse Dark Souls, por exemplo. Embora hoje o canal não seja focado nesse conteúdo, nós crescemos com ele e por isso que eu nunca largo ele, mesmo a gente falando de outros assuntos. Então eu estou muito feliz, estou muito emocionado por poder estar jogando Demon's Souls Remake. E agradeço a franquia Souls e agradeço a cada um de vocês que estão aqui me acompanhando e sempre ajudando o canal a cada vez mais crescer. E graças a isso eu consegui. Peguei meu PS5 e vamos jogar. Vamos jogar essa maravilha aqui, mano. Estou muito ansioso. Eu vou cortar aqui, tá, enquanto eu crio minha waifu, porque vai demorar muito tempo pra customizar. Então eu vou cortar e aí a gente volta na área do tutorial. Só um detalhe aqui, guys, que aqui agora na customização, tu pode colocar a forma de andar diferente. Isso aqui tem duas só, né, mas isso aqui era algo que não tinha no outro. Ele anda um pouco mais delicado, né, esse aqui um pouco mais bruto. Interessante. E também, né, as suas vozes aí que você pode colocar. O rei Alante, o décimo segundo, canalizou o poder das almas e levou uma prosperidade extraordinária a seu reino do norte, Poletaria. Até que a névoa espessa e incolor se alastrou pela terra. Poletaria ficou isolada do mundo exterior. E quem ousava adentrar a névoa espessa, nunca retornava. Mas Valarvac, se cavaleiro real das presas duplas, conseguiu atravessar a névoa e contar ao mundo do suplício de Boletaria. O velho rei Alante, despertaram o ancião, a enorme fera que dormia eternamente sob um nexus. Uma névoa é incolor de cera sobre a terra, libertando demônios terríveis. Esses demônios caçam homens e tomam suas almas. Aqueles que perdem a alma também perdem a cabeça. Os loucos atacam os sãos e o caos toma conta. Valarvac se também falou do poder tentador das almas dos demônios. Quando um demônio toma uma alma humana, a alma do demônio é fortalecida pela força vital. E o poder da alma revigorada de um demônio vai além da imaginação humana. A lenda se espalhou rapidamente. Grandes guerreiros atraídos pelas possibilidades desbravaram a fenda até a terra amaldiçoada. Mas nenhum retornou. Bior das presas duplas. Eert, o chefe silencioso. Sam Urbain. Skurvar, o viajante. A sexta santa Astraea e seu cavaleiro Gunn Vinland. E o sábio Freak, o visionário. A névoa espessa e incolor começa a ir além das fronteiras de Boletaria. A humanidade está diante da extinção lenta e certeira. Um dia, a névoa espessa terá engolido as terras próximas e as longínquas. Mas, Boletaria tem uma última esperança. Um guerreiro solitário desbravando a névoa maligna. Ah, o reino encontrou o seu salvador. Ou os demônios ganharam um novo escravo? Vamos iniciar, vamos fazer o tutorial, né? Lembrando que eu vou fazer alguns pequenos cortes no tutorial. E aí está a nossa wife. Guiarei você até a fenda. Para que faça o ancião adormecer novamente. O dublagem parece que está bem legal, velho. O andarzinha do meu personagem realmente está diferente. E o feedback aqui de resposta está bom. Do jogo. Você sente o controle tremer do lado que você ataca ou defende. Isso é bem legal. Parecido com o controle do Switch, né? O Switch tem uma parada dessa também. Enfim, vamos para o chefão, galera. Vamos para o chefão, que isso aqui acho que todo mundo já viu, né? Eu quero ir para o Nexus. E vamos embora para o chefinho. Vamos embora para o chefinho. Vamos embora para o chefinho. Mais nada, né? Pega a graminha. É, vamos falecer, né? Certeza. Quase certeza que nós vamos falecer aqui, né? Capinha no popó. Tranquilamente. Olha as tetiolas. Ai, minha vidinha. Abundi, abundi. Abundi, abundi. É, tá? É, tá? Ah, como eu gostaria de tirar mais vida de você, amiguinho. Tá? 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 Tá vendo a buzanfa? Ah! bate no popô só ficar na perninha, só na perninha coisa feia dando uma curadinha aqui vai que faleceu, faleceu que coisa bonita chefinho falecido recompensas da alma muito bom não é sempre que você vai conseguir matar esse capirote não é todo dia e a gente vai para a saída aqui desconhecida onde vamos ver essa coisa belíssima, olha que coisa bonita meus amigos olha esse cenário como é que está essa iluminação eu falei dragão beleza dragão deixa eu pegar minhas recompensas eu queria poder voltar nesse lugar né cara tipo se você morre ali velho você nunca mais volta aqui não sei se você zere o jogo de novo e ai dragão vamos dar um passeio partiu ai olha a pedra machucou um pouquinho vai ter que colocar bandage ali né a alma dos perdidos retirada de seu hospedeiro soul of the lords withdraw from it's vessel curo soul of the lords soul from the vere soul of the lords 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 soul of lords olha essa música que música bonita ai meu Deus que o jogo bonito meus amigos Olha os pés, olha os pés Minha wife, minha wife Uma mulher de pé sujo não dá né Você morreu, agora estamos presos Né, Nexus Mano, Nexus, olha que Nexus Mano, a primeira coisa que eu quero fazer aqui é falar com os NPCs E dar uma olhada aqui também Vamos lá Olha a expressão facial, cara Muito legal a resculação dos NPCs Eu tô ficando muito bolado, tô emocionado só de ver essa dublagem cara, o personagem se mexendo É muito legal velho, eu posso parecer meio retardado, mas cara, quando você é fã de uma parada Você fica mexendo com o bagulho velho, é bizarro Beleza, eu ia fazer aqui, eu vou ativar a legenda, eu acho que tá sendo legenda né Eu achei que era só na cutscene, mas pelo visto não, aqui ó Beleza Vamos falar com o Stockpile Olha o bigodinho, olha o bigodinho do pai Eu sou Thomas o Stockador Quando a maldição chegou Não sei o que me deu De repente Eu estava Aqui Ele perdeu a filha né Olha lá, atacaram a esposa e a filha dele Os demônios atacaram minha esposa e minha filha Mas não servo para a batalha No mínimo, espero poder dar meu auxílio aos bravos algozes de demônios Eu ficaria feliz em aliviar sua carga e cuidar da sua bagagem em excesso Tá bem mais organizado o menu né Ficou bem mais parecido com Dark Souls isso aqui Quando a maldição chegou Abandonei minha esposa e filha E fugi Como um covarde Pobre Thomas Quando percebi Estava aqui no Nexus Desde então Nunca ultrapassei estes muros Queria poder fazer mais Ele perdeu a família e virou o cara do amor xerifado Eu conheço O mundo do lado de lá destes muros Boa sorte Chegou a pouco Veio pelos meus serviços Meu nome é Boa sorte Sou só um ferreiro normal É simples Me traga todas as almas que puder Em troca Ofereço armas Ou posso forjar as que você já tem Com suas almas Eu trabalho e ganho a vida E com minhas armas Você defende a sua vida Um bom negócio não acha? Caso não saiba Caso não saiba Há outro ferreiro na entrada da mina Um velhote excêntrico Mas é competente Um irmão dele Eu sei encontrá-lo Não Qual é a praça Aonde você está indo? Você não tem educação Eu saí porque Eu acho muito engraçado Que em inglês Ele te dá um esporrão Tá ligado? What a hurry Só que aqui ele falou mais calmo Se você sair dele no meio da conversa É meio engraçado Minha nossa Como isso aconteceu Deus nunca abandonou Porque o rei Não soube demonstrar De expressão facial Porque a gente está acostumado Com os souls Não é uma expressão Não é uma expressão facial incrível Mas pra quem joga souls Isso aqui é muito massa Sabe? Beleza Vamos então Para a nossa primeira Arkstone Um imenso castelo de pedra No coração do reino de Boletaria Soldados Boletaria Perdão Soldados famílios Atacam os invasores Cujas almas foram roubadas Por demônios Enquanto perto dali Terriba e dragões Se empoleiram All load Bem rápido né guys E chegamos nos portones De Boletaria Olha uma filha da mãe É muito ruim ficar com a vida assim A gente vai pegar ali na frente Um pouco mais a frente O anel Que aumenta um pouquinho A nossa vida máxima Quando a gente está nessa forma Se eu não me engano Era quebrando ali Eu acho Mano eu odeio essa empurradinha Que ele dá com a espada Ao invés de atacar Tá ligado Uma coisa que eu quero ver Modo foto Né Tinha esquecido Disso aqui Posso tirar foto De paisagem Tirar elmo Tirar arma Fazer posezinha Meu Deus Calma aí Muito bom Da hora Eu vou usar isso aqui Para fazer a thumb Pode aumentar o campo de visão A profundidade de campo A gente pode embaçar É um modo foto Bem completo Né cara Bem maneiro De verdade Beleza Ele vai estar fechado Muito cuidado Com esses bichinhos Que dano de fogo Queimam o brioche Desabrindo esse atalho Aqui Né Ah não Acho que o anel Ele fica exatamente Aqui atrás Não é dali de cima Não Chega aí Gandaya Já caí muito aqui Achando que podia cair ali Por causa daqueles efeitos Uma coisa Que eu gostaria Que eles implementassem No jogo Talvez seria legal Isso aqui Você não pode Cair atacando Tá ligado Isso foi implementado No Dark Souls Não sei também Se essa altura Aqui é muito curta Né Mas seria algo Seria legal De ver eles Implementando Ô filho Ai meu Deus Balançando a espada É igual um retardado Eu como faz um tempinho De monso já Eu não lembro muito A posição de alguns inimigos Não Então isso vai ser engraçado Bombicha Bombicha Ok Não quis pegar Backstab Então tá de boa A vibração do controle Quando explode ali É bem legal Também Uma romp malha Eu ainda não sei Qual arma Qual build Eu vou fazer Cara Essas bombas de fogo Aqui vão ser úteis Pra gente Primeiro chefe Né O primeiro chefe É bem Ai Eu achei que aqui Tomei susto Achei que aqui Que era aquela armadilha Já Ai Não Cuidado Cara O fogo aqui Dói muito Ante Tomei Me Dói muito Tomei a armadilha é ali a gente pode pegar o item que tá aqui agora Bastard Sword muito boa também o jogo está exatamente idêntico pelo menos a localização de tudo aqui pra cá a gente vai ter aquele cavaleiro da lança eu vou liberar o atalho aqui se eu não falecer não quebra não 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 Vamos liberar aqui primeiro Por sinal, essa parte aqui É bem chata É cheio Desses cabras aqui, cara Desses inimigos chatos Olha lá As ideias, mané Ah, o cara matou ele e o amigo Parabéns, nota 1000 Pra você Isso Ok A gente vai pegar uma armadura ali agora E o anelzinho que se pá ajuda a nós Ali ó, isso aqui que é o problema Será que ele me dá tempo? Será que ele me dá tempo? Vou pegar uma bomba Que se eu jogar uma bomba ali Os amigos dele tudo travaram Perfeito, perfeito E aí pegamos o anel da ligação Aquele anel que eu falei Deixa eu fazer aquele teste de queda daqui Daqui acho que já é mais alto É, não tem Infelizmente não implementaram isso Eu gostaria muito Efeito de cabelo A gente pode trocar lá naqueles passarinhos Ou entregar pra Pra filha do Estaco Paiotomas Pra filha não Pro Estaco Paiotomas Que é da filha dele Não, tira Tira o elmo Vamos colocar um anel Que ali aumenta bastante Se você for ver É uma forma do inconsiderável Beleza A gente tá mais leve Supimpa Meu amigo Supimpa Algo que o jogo nunca ensina Você pode pular por aqui Sei que tem a mensagem ali no multiplayer Um salto audacioso Surpreendente Bem, agora que está aqui Eu lhe rogo Afaste esses corjados Anel ladrão Diminui os passos Eu acho Vamos tentar empurrar ele Vai lá O cara quer que eu lute sozinho Pô Forte pra caramba Tá queimado aí, fi Telescópio Pra olhar pra NPCs bonitas Agora a gente não precisa desse telescópio A gente tem uma foto Né, meu amigo A sorte que não deu o alcance, cara Calminho, calminho, bebê Calminho Fica tranquilo Acho que aqui Eu não lembro como que faz pra chegar ali Mas a gente vai descobrir A gente tá hoje Trava Faleceu Aqui tem pra cacete Então aqui a gente vai jogar mais uma bombinha Não tô nem aí Ai, chico, terra Tá com bastante alma É um bom momento pra perder essas almas Aqui Tá com bastante Deu tudo certo Cadê os travinhas, mané? Os travinhas me deixou pra trás, véi Ai, meu Deus Que susto, mané? Que susto, mané Tem aquele arqueiro ali lá em cima, né, véi? E ele que tá me atazanando Mas ok Acho que eu tinha matado, véi Acho que eu tinha matado Que susto disso, meu amigo Caí no peito Meus queridos, esse aqui é o vídeo Ficamos por aqui, né Se eu conseguir configurar certinho Pra gente poder fazer a live stream Eu vou fazer isso, tá? Mas Espero que vocês tenham gostado aí Do que vocês viram Eu estou muito contente Com o gráfico O jogo tá muito bonito E Basicamente é isso Espero que vocês tenham gostado Um beijo, um abraço Até o próximo vídeo Um beijo no popô Fico por aqui É nóis e fui